Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Níger, o país da África que sofreu um golpe recentemente. Esse golpe está incluso no contexto de vários outros golpes em países vizinhos ali, todos eles no mesmo sentido, fugindo da França e indo para a Rússia. E isso é uma preocupação muito grande. Se você entrou aqui para perguntar sobre o vídeo da Ucrânia, lembra, hoje é 1º de agosto. A partir de agora, os vídeos da Ucrânia saem apenas lá no canal Nono Império. Esse outro canal meu lá, eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo. E, por favor, se inscreva lá no canal Nono Império para você receber os avisos do vídeo da Ucrânia lá, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, sobre o golpe no Níger, não deixa de ser um vídeo sobre geopolítica. No futuro, todos esses vídeos de geopolítica vão estar lá no Nono Império. Mas, por hora, eu ainda vou manter os outros vídeos aqui no Ancapsu, né? Sol da Ucrânia que vai para lá. Essa notícia foi sugerida por Felipe943, Mestre Gu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os militares do Níger fizeram um golpe de estado no dia 26 de julho. Ou seja, isso tem aí uns 5, 6 dias, né? E decretaram que a Constituição está dissolvida, todas as fronteiras foram fechadas, o presidente anterior, o Mohamed Bazon, está detido por tropas da guarda presidencial. Aparentemente, foi um golpe bem sucedido. Ou seja, o golpe já aconteceu. E o problema desse golpe é que ele não é o único, né? Ele acontece na esteira de vários golpes. Se você olhar aqui no mapa, um grupo de países aqui na região sofreu golpes, inclusive Burkina Faso, o Níger e o Mali e vários outros países aqui, o Sudão e coisa e tal, tudo nesse meio tempo. E por que isso é preocupante? Bom, na verdade, golpes na África não são uma coisa tão incomum assim. Infelizmente, a África é um país que tem uma insegurança institucional muito grande. Poucos países lá conseguiram estabelecer eleições democráticas e razoáveis sem ter um golpe de tempos em tempos. Para você ver aqui, por exemplo, o Sudão teve o golpe em 2019, a Etiópia teve uma tentativa em 2019, o Mali teve um golpe em 2020, depois a República Centro-Africana teve uma tentativa também em 2020, o Níger teve outra tentativa em 2021, o Mali teve outro golpe em 2021. Enfim, você pode ver que todo ano tem um monte de golpes por ali, porque quem acaba pagando o preço disso é a população lá. No final das contas, acaba indo-se de um ditador para outro ditador sem ter uma normalidade democrática, que por mais que tenha um presidente ruim, é melhor ter um presidente ruim do que ter um golpe, do que ter uma coisa forçada por violência no país. Mas esses golpes da África, eles têm uma característica específica. Como o pessoal está mostrando aqui nesse modelo de novo golpe na África, tipicamente o que está acontecendo nesses últimos golpes é justamente uma liderança jovem, que tem apoio popular, e por que tem apoio popular? Justamente porque promete tirar esses países de debaixo da influência francesa. A França tem uma influência muito grande em todos esses países aqui, particularmente pelo CFA Franc, que é o franco africano. A França usa o euro hoje em dia, ela não tem mais moeda própria, mas houve uma época em que ela dominava todos esses países aqui da África, e ela impôs a moeda dela para esses países. E ela continua controlando essa moeda, o franco africano. São duas grandes comunidades, duas grandes uniões aqui, são dois bancos centrais independentes, o Banco Central dos Estados Centrais Africanos, que é esse verde aqui, e o Banco Central dos Estados Africanos do Oeste, que são os demais aqui em vermelho. Então, esses países todos aqui têm um banco central único que gerencia a moeda deles, e esse banco central é gerenciado pela França. Olha, por um lado, isso não é ruim, porque a administração profissional do Banco Central acaba conseguindo manter uma estabilidade da moeda que é muito melhor do que em outros países da África. Vocês conhecem as histórias de outros países da África, em que você tem moedas que vão perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor. O Zimbábue, aquela famosa moeda de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, coisa e tal. Enfim, infelizmente a verdade é essa, países na África tendem a ter governos que gastam demais, gastam demais e imprimem dinheiro, com isso acabam gerando inflação, que é o pior remédio de todos para o povo, porque quem paga a inflação é o povo mais fraco, é o povo mais pobre. Então, de certa forma, essa moeda imposta pelos franceses não deixa de ser uma coisa positiva, porque mantém a moeda relativamente estável. Porém, não deixa de ser uma influência imperialista da França ali. Ou seja, é uma imposição da França à decisão desses países. O povo deveria ter como escolher melhor o seu caminho, deveria buscar a sua própria opinião ali. E é justamente esse discurso contra o imperialismo francês que tem feito tanto sucesso nessa região. E o grande problema é o seguinte, o grande problema é que quem está por trás desses golpes todos aqui é justamente a Rússia. A Rússia tem usado o grupo Wagner, o grupo Wagner tem muito poder ainda na África, tem soldados bem treinados, com alta capacidade, muitas vezes muito mais armas e capacidade do que os exércitos locais desses países. Então, no final das contas, é muito fácil para o grupo Wagner, para o Putin, conseguir interceder e provocar um golpe nesses países. E é aí que eu falo que é o grande problema. Porque sair de debaixo do guarda-chuva da França é o que a população quer, por isso tem tanto apoio lá na população. E eu acho que é perfeitamente justo, como eu disse. Talvez eles estejam trocando uma coisa errada, porque essa questão da moeda, realmente deixar, às vezes, a moeda na mão de governantes que não são capazes de manter a estabilidade dela, pode ser até pior. Mas eu entendo que seja o interesse da população lá fugir desse domínio francês. É perfeitamente razoável isso. A grande questão é trocar o domínio francês pelo domínio russo é muito pior. Por quê? Porque a França, com todos os defeitos que ela tem, ela é uma democracia. Ela é um país que não quer, por exemplo, cometer crimes de guerra, não quer cometer atrocidades, não quer cometer intervenção direta em outros países, porque teme ser recriminada por isso, pelo restante da comunidade ocidental. A Rússia, esse barco já partiu há muito tempo. A Rússia não está nem aí. A Rússia é hoje uma ditadura pelo Putin e ela não está nem aí se tiver que cometer crime de guerra. Já está mesmo sancionada pelo mundo todo. E, além disso, tem este problema. Porque você está sob o guarda-chuva da França, você pode fazer comércio, no mínimo, com a França, com a Europa e coisa e tal. Você estando ligado à Rússia, você não vai ter comércio com ninguém, porque a Rússia está quebrada, no final das contas. Então, eu entendo o apelo que esses países estão sofrendo de justamente aproveitar essa oportunidade para se desvincilhar do controle francês, mas eu temo muito que essa busca do controle russo vai acabar com a famosa emenda pior do que o soneto. Tem aqui vários países que já sofreram golpe de Estado, aqui no Níger. Aqui está como golpe tentado, mas, na verdade, já teve... Praticamente, o que a gente sabe hoje é que já está o líder dos revolucionários controlando o país. Então, já foi mais um golpe bem sucedido. E, com isso, todo esse conjunto de países aqui está, neste momento, bem dizer, controlado pelo Grupo Wagner. O Grupo Wagner tem uma grande quantidade de tropas aqui e, justamente, garante a segurança desses países. É uma situação realmente inédita. Para piorar a situação, outros países aqui da região, que fazem parte do ECOWAS, que é um conjunto de união de países africanos e coisa e tal, eles falaram que eles deram um ultimato para o Níger para restituir o presidente que foi deposto. Se não fizerem isso, vão entrar em confronto militar com as tropas aqui no Níger. E outros países aqui, todos os países do ECOWAS aceitaram isso. São vários países aqui. Agora, também, o presidente de Burkina Faso e Mali, que foram outros dois países, esses dois aqui, que também fizeram golpe com o uso do Grupo Wagner, se prontificaram a lutar do lado da junta que deu o golpe aqui no Níger. E eles vão ter que fazer isso por um motivo simples. Essa coisa toda aqui, por mais que sejam países independentes, ainda está muito claro que isso aqui é um movimento em conjunto. E se deixarem a União Africana retomar o Níger, certamente vai querer retomar o Mali e o Burkina Faso. É um problema para eles isso. É um problema ainda maior? Por quê? Porque a França está extremamente preocupada com essa situação. E aí a gente pode ter uma situação de realmente começar uma guerra entre França e a Rússia através desses países aqui. A gente não sabe como é que vai ser essa situação no Níger. É uma situação muito complicada. Parece que a maior parte do urânio que a França extrai vem do Níger. Ouro também. Esse tipo de coisa não é muito problema, porque a França pode comprar de outros lugares. Não é um mineral impossível de ser obtido em outros lugares. mas, de qualquer forma, pode implicar no envolvimento direto da França aqui e, consequentemente, uma guerra com a Rússia. Já pensou se a terceira... Todo mundo preocupado com a Ucrânia? Se, de repente, a terceira guerra mundial começa aqui na África? Não seria impossível de imaginar, não. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho realmente muita pena do povo africano dessa região, que é quem acaba sempre sofrendo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.